Salve aí molecada ligada no Pânico na TV, Alfinete e meu fiel escudeiro Pinguê! Firmeza! Qual vai ser o estádio de São Paulo que vai sediar a Copa de 2014? O Coringão! Sonho meu! Sonho meu! O bagulho é o seguinte, o estádio do Corinthians tá aí pra sair O Morumbi lá tá pronto, mas parece que não querem O Palestra Itália lá tá todo destruído Vergonho! Então eu acho que hoje a gente tem que fazer uma avaliação Pra ver os prós e os contras de cada estádio É, lógico! Então tá! Como é que nós vamos fazer um rolê desse na cidade Que tem o maior índice de trânsito do mundo, eu acho Tenho uma ideia aqui, mano Qual que é a ideia? Tá ouvindo esse barulho aí? Tô, tô, tô O que você acha? Eu acho bem, 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 bem Você acha bom? Bom, bom Tem medo não? Não, não, não Alfinete e pinguim lá de cima filmando a cidade de São Paulo, meu truto, é nóis É nóis E aí, mano? Coração tá milhão Tá milhão? Tá milhão Parou aí? Tá milhão Tipo, final de campeonato? Tá milhão Final de campeonato, né? É mesmo? Tá milhão É sério Tá milhão Tá milhão Subiu, mano? Caramba, meu Barata é louco, pai Atenção comandante na escuta Vamos começando aqui Mais uma transmissão Pelo cheiro aqui na aeronave Parece que o pinguim se borrou um pouco Putaço, ô, meu Ô, 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 ô Tem alguma recomendação pra primeira viagem do pinguim aí? O saco de vórmido tá em cima da cabeça dele e que ele fique preparado aí e segure bem, meu Se comandante tá de brincadeira, né? Pinguim, estamos nos aproximando agora do nosso primeiro destino de hoje O estádio Cícero Pompeu de Toledo Estádio do Morumbi É verdade que o apelido do Morumbi é Panetone, pinguim? Panetone Porque é cheio de plantinha Esse estádio aí do Morumbi foi inaugurado em 1960 Teve aquela forcinha do ex-governador, glorioso Laudo Natel Se tiver saído dinheiro público, deveria estar na contabilidade lá do governo do estado E até hoje ninguém assume, né? Não há dinheiro público por fora no estádio do Morumbi E a capacidade do estádio do Morumbi é de aproximadamente 60 mil pessoas, é isso, pinguim? É isso, o nosso vai ser 70 mil, né? É, dizem que sim Você acha que esse estádio reúne condições pra sediar um jogo de Copa do Mundo, pinguim? Não, não tem dinheiro nenhum Tem o quê? Dinheiro, não tem Dinheiro? É, dinheiro Poeira é uma porquice, um lixo O gramado parece que tá bacana, ó Só que tá sem as linhas ali, ó Será que contrataram o Maradona como técnico? Porque as linhas brancas já sumiram Já sumiram Segundo a FIFA, esse estádio teria que ser inteiro remodelado Não existe nenhuma grande avenida que chega aqui até o estádio do Morumbi Tem ali a João Jorge Saad Você pode ver que não tem nenhuma estação de metrô, nenhuma estação de trem Quando você saia lá de Barueri, quanto tempo você demorava pra chegar aqui? Uma hora e vinte, uma hora e meia O trânsito, bom Tinha que pegar ônibus, andar de skate, meu amigo me puxar Veneno do caramba pra chegar até aí E quando acontece do jogo ser nove e cinquenta Que acaba quase meia noite Tem aqui ônibus pra ir embora do Morumbi? Dormia na rua Tá zoando Já dormiu aqui na rua? Já, eu e uns amigos meus Olha ali as piscinas do São Paulo ali, pinguim Esse é o clube do São Paulo ali, ó Tem que dar um trato lá, a encina tá churro Tem uma pessoa nadando ali, mano? Só tem que andar O maior polo econômico desse país não tem um estádio ainda pra sediar a Copa do Mundo Que vergonha, hein? Vergonha mesmo Papelão De onde estamos agora, comandante? Estamos passando aqui na frente do Rio Tietê Em direção ao Parque Antártica Ixi Maria, pinguim Parece que tá todo quebrado O que que aconteceu com o estádio do Palmeiras? Esse cara falou que vai reformar lá Mas quando chove, só vê jacaré nadando Olha lá, ó Chegamos, não acredito E olha como é que tá o estádio do Palmeiras Não reconheci, cara Também não Miladre antes de morrer, meu Tô achando legal pra caramba assim Não dá nem pra meter uns pangaré aí Pra pastar umas vacas aí, mano Não dá, não dá mesmo Olha quanto entulho tem ali Tem demais, né? Olha ali, é o meio do campo, cara Tem demais, né? O nosso já tá mais adiantado do que o dele Nossa, é só o mão TN e erguer, né? Ah, tá Dá uma ligada que tá suja a piscina do Palmeiras ali, ó Tem demais, né? Pera aí que dá uma roda Mostra aí o projeto da diretoria do Palmeiras Pra ver o que que eles querem fazer com aquilo ali, ó Tá longe, gente Estamos chegando aqui agora A adrenalina sobe Num dos estádios que já proporcionou muitas alegrias Fica outra vez na entrada da área Cleber, essa vaga é logo Embaixo Está aqui o estádio municipal Doutor Paulo Machado de Carvalho Pacaemu É, é a nossa casa também, né? Nós tem calhiana amarela aqui, ó Que bancada Tem a capacidade aí pra mais ou menos 33 mil pessoas, é isso? 34 O máximo E você conhece bem essa praça? Ah, eu conheço Quantas prejas você já tomou aí? Ah, tem maria Várias, né? Viu nessa praça também? Não, nessa praça não Não, porque aqui tem metrô O Pacaembu que não entrou na lista Nos estádios de São Paulo Pra sediar a Copa do Mundo Porque também precisaria aí De muitas reformas E aí a prefeitura ia ter que arcar Uma baita grana Não dá um p*** pra esses caras A casa do Richarlison nós avistamos agora ali O muro rosa E agora a gente vai seguir aqui pro terreno Onde será construído o futuro estádio do Corinthians Será? Acabamos de chegar aqui na região de Itaquera Sobrevoando o local que vai ser o futuro estádio do Corinthians Já tem até formato de estádio ali, não tem não? Tem, tem Parece que já tem uns caminhões dando uns rolês aqui, ó Do ano passado que nós veio aqui Até agora parece que não mudou nada não Sobrevoando o estádio onde vão inaugurar a Copa, Pinguim! É, nosso campo! Qual você acha que tem que ser o nome oficial do estádio do Corinthians? Isso é de Mateus, merece! Marcelinho Carioca? Não, não, não! Eu tenho a minha dica aí Seria o nome do Pinguim, né? O Pinguim tem um nome muito bonito Qual que é o seu nome, Pinguim? Da Lércio Mohmi Imagina o estádio da Lércio, mano Vamos descer aqui no CT do Corinthians? Vamos, vamos Vamos descer, mano Vamos descer aqui no CT do Corinthians? Vamos, vamos Vamos descer, mano Vamos descer, mano Vamos descer, mano A descer, a Obrach intéressão, mano Desceram 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 Caralho Tinha invasão Tipo o Suat Só jogador de gala, craque mesmo, é que chega de helicóptero Só nós Isso é inacreditável, estamos realizando o sonho desse cara aqui Sala de imprensa, né? Ninguém tem pergunta pro pinguim? Uma vez de cada, quem começa? Tira uma foto aqui, Fabinho Ah, gorda, minha máquina Ele não trouxe a máquina, mano Gordo chato mesmo, né, meu? Posso tirar uma foto com a minha máquina aqui? Tá só a máquina Aqui é a capela do CT Pra tirar aquele zoião, né? Os enxubrabo É aqui que vai vir rezar antes do jogo, então Não, pô, jogo por em Manaus, você vem até aqui e reza e volta, pô Ninguém mostrou a TV Ninguém de pinguim, só você Puro do pinguim É Aqui o departamento médico, aqui, ó É, doutor Cuida bem dos caras, né, meu? Beleza É pra cabocer aí, bem Deixa pros caras, deixa os caras com os caras aqui pra jogar bola Vai põe caixa de água e a gente na laje e já é, ele faz churrasco Iniciário do Coringão aqui, meu É, mano, pra tirar Pra paga uma ducha, né? Mais chique do shopping, meu É, pra pentear o cabelinho, passar um gelzinho, né? É o monstrão, o treinador, né? É Tava comendo chocolate, ó Pode deixar não Ó o chocolate aí, ó Ó a chuteira do Liedson aqui, pinguim Quem disse que o Elias vinha comprometar o pinguim, hein, meu? E aí, Elias Pelo meu, teu trau, dá um abraço aqui, meu Ele vai pra Copa América, viu, pinguim? Não, ele tem que ajudar nós aqui, mano Não quer que você vá, não, mano? Queria um ficar, mas eu também me dei o Ami País também Pera, pinguim? É, tô Entendeu p***, hein? É a dancinha pra ele, vai pra lá Não, mano, você já ficou sabendo da nossa dancinha do pânico aí? Você mostra pra ele? Você, 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 machado, você, 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 você Olha aí, pensou que ia conhecer o Tite, pinguim? É, o Tite é firmeza, né? Só vinha pela televisão, agora tá perto do homem aqui Fala, mu! Fala, mu! É nóis na fita, né? Ó, o Tite falando isso é raro, hein, mano? Vamos combinar o seguinte Eu vou sacar com meus auxiliares todos É, a partir de agora, eu e tu, no ouvido, só no rádio Não sacamos eles fora Olha os caras passando aí, pinguim Olha o Danilo lá, ó E aí, campeão? Firmeza É, nós gastamos lá da quebrada, lá, hein, meu? Lá de bargueria, lá, hein, meu? Caca do nariz, mano Pegamos no flagra, hein, meu? Pra nóis ir embora feliz, pinguim, tá faltando quem? Isso é travante, nossa, camisa 9, né, meu? Li Edson Olha aí, agora o encontro Da hora, mano Desde que você saiu do Corinthians Era doido pra conversar com você Pra ter esse momento, ó, Li Edson Sou seu fã e você é meu fã também, meu, Li Edson Tomei uma camisa aqui Falta só a minha assinatura Deus abençoe vocês, ó, cara Você é merecedor, viu, Li Edson Obrigado, hein, Li Edson Cheguei de helicóptero, Li Edson Eu nunca andei de helicóptero, tá vendo, mano? Coração na mão, segurando, mas eu andei Um abraço, mano Deixa eu só tirar uma foto pra você, Li Edson Deixa eu tirar uma foto pra ele Não vem com o senhor Melo, né? Não é meu trota, vai, é, sai fora daqui, meu Realizou o sonho, garoto Sei que é, mas é, meu Deixa eu ver, mano Vamos ver de quem tem os autógrafos aqui, ó Caso viu a camiseta agora, não vou devolver, não Já era, perdeu o bingurinho Até a próxima Pânico na TV É nóis, meu filho Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau